Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, fotógrafa da Live Gear e hoje eu vou mostrar para vocês uma kitnet novinha de alto padrão, bem pertinho da Unicam. Aqui na entrada nós temos a cozinha, uma bancadinha com cadeiras, micro-ondas, bastante espaço de armário, então vai ser colocado o cooktop aqui. Nós temos um quarto com esse joelhinho, televisão, cama, armário bem grande, coteleiras. E aqui é o banheiro, bem bonitinho, com um botezinho do espelho. E aí, gente, vamos lá.